Fala galera, pessoal aqui, me fala Inês, e hoje nós vamos jogar Brawl Star Eu tô com 1833 troféus, já subi de classe, de onde eu tava, de níveis Acho que no último vídeo eu nem tava com mil, tava com outros E bora jogar Em algum momento isso vai dar bug, porque, né, sempre que eu gravo dá o bugito dele Ó, vê o meu amigo que já tá lá ao fundo, encontrei o aqui Por quê? Buga sempre E nós nem notamos, porque é muito fácil bugar Só que depois a pessoa fica chateada por causa daqueles bugizinhos Porque não gosta no Brawl Stars Mas quem tem Brawl Stars de, tipo, encalhar ali E matar os ossos E também quando você tem uma equipa muito boa Tem aqui um gás, mas o outro Porque era muita porrada Em um, e tem dois, tinha dois ali na partidita Chegou ali, meu amigo Pro menos, eu sei onde é que tá a Bibi Ela pode me matar esse aqui Não dá pra fugir agora Ah, morri Recupera a vida Aquele aqui me matou Tá em classe alta, tá Ficou tudo mais escuro na batalha Que se enfia no outro É difícil Morremos em terceiro lugar, eu acho É, terceiro lugar Pelo menos ganhamos dois troféus Do que não ganhar nada e ficar perdendo tudo Agora eu vou com o Pam Que ela tá em classe alta também Oi Vamos lá Vamos lá Céptele, miséria, giuma Tá tudo bugado Aqui Tão matando Eu morri